Nossa, mano, eu pensei que a baleia ia me engolir, vamos ver! Fala galera, Ziegfeld aqui, é claro, na área, trazendo um videozão aí de Bleach Mobile 3D, porque chegou um novo personagem que muita gente tava esperando, e muita gente disse, se você não ter essa mulher, você vai ficar muito atrás. Exatamente galera, porque quem chegou é nada mais, nada menos que Hetsu Unohana Bikini. Vamos falar um pouco sobre essa nova personagem, um dos personagens mais fortes atualmente, dentro do nosso Bleach Mobile 3D, e ela chegou, e aí nós temos 3 dias aqui no servidor S.A.S.U. Então, se você tá no mesmo servidor que eu, ou em servidores que foram lançados próximos, basicamente essa notícia já tá fresquinha pra você, mas é claro, se você tiver em outros servidores depois do S6, se eu não me engano, você vai receber essa Unohana depois que a minha sumir, basicamente isso. Então, já pode ficar preparado, porque provavelmente ou você vai querer, ou você vai no mínimo ficar interessado nessa mulher. Por quê galera? Primeira coisa que a gente vê, é claro que ela é um personagem de recruta de tempo limitado, ou seja, não pegar ela neste primeiro momento, ainda vai ser possível pegar ela em outro momento, tá? Mas, nós temos aqui 5 fragmentos da Unohana com 30 Summons, os tickets, né, os tickets dourados, 60 mais 5, 10, 90, totalizando 20, 120 totalizando 30, e no 160 totalizando 40. Nós precisamos de 50 fragmentos da personagem pra montar ela. Lembrando que se você for sumonar, você vai ter alguns detalhes. Pode ser que com 160 tickets, você não consiga pegar mais 10 fragmentos da Unohana na sorte. Pode ser que você tenha que gastar mais, ou às vezes você tem que gastar no mínimo 160. Normalmente, galera, nunca ouvi falar, não, acho que já ouvi falar de teve gente que conseguiu fazer com menos de 160 tickets. Mas, como que eu faço pra pegar o Unohana? Mano, na média, média, 160 tickets é o que você vai gastar. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho ou até muito mais, porque você pode não dar sorte nenhuma e ter que gastar muito pra pegar. Então, hoje em dia, mudou os summons, agora tá vindo aqueles fragmentos. Pra quem viu o meu vídeo do Baragan, né, galera? Eu, mano, quase não peguei o Baragan, foi tipo bem ali no limiar da parada. E por conta disso, eu já digo pra galera o quê? Se você for sumonar, já reserve além, não deixa só o exato, porque 160 tickets exato pode ser que você não consiga pegar. Enfim, se você jogar até o 200, você pega garantido, né? E o 300, você pega uma carta de evolução dela junto com o baú marcial, pegando uma skill de cor laranja pra ela. Então, se você jogar 300 tickets, por exemplo, personagem que você vai usar, se você for usar a Unohana como personagem principal, você tem que bater até os 300 tickets, tá ligado? Que isso vai te ajudar muito. Mas mesmo se você vai usar ela como auxiliar, também vale a pena bater os 300, galera, porque você vai pegar a carta de evolução. Muita gente não pega as cartas de evolução que nem eu não peguei a do Baragan, né? Mas, principalmente porque o Baragan não é realmente parte da minha equipe. A Unohana poderia ser. Então, por isso que eu não deveria, talvez, deixar ela passar agora, deveria ir atrás dela pra pegar essa carta que, mano, deixa muito forte. Mas, enfim, além de tudo, nós temos o ranking, tá? E o ranking também, galera. Ah, você jogou 300, ó. Se você jogasse 300, você já ia estar aqui do lado do Game Arc, tá vendo? Mais ou menos por aqui. 301, 300 e pouquinho a mais, você já subiria no ranking. Ficando entre os top 10, você ganha muita coisa boa, incluindo 30 fragmentos dela, né? E lembrando, é claro, pegando fragmentos do personagem de recruta de tempo limitado, nós também temos a troca de tempo limitada. E dessa vez, galera, vem dois personagens. Não apenas um, mas dois. Nós temos o Byakuya Glorioso, né? O Byakuya de traje, né? E nós temos o Aizen Arrancar. Então, mano, meio que um já junta com o outro. Se você quiser mesmo, você já podia pegar três personagens top. Mas, enfim, na minha humilde opinião, eu pegaria... Se eu não tivesse a Unohana, porque eu não tenho, eu pegaria a Unohana junto com o Aizen. Então, é por isso, por essa questão, galera, que eu provavelmente não vou pegar a Unohana agora. Porque ela só me dá a troca pro Aizen. O Aizen eu já tenho. Então, eu iria ter que gastar talvez só 300 títulos nela. E basicamente seria isso, né? Enfim, ainda dá tempo de talvez ir atrás ou não. Então, vocês já deixem no comentário aí se eu pulo ela sim ou não. Por quê? Porque se eu pular ela agora... Eu teria que pegar ela nos Summons do Urahara Capitão, né? Que eu até falei no outro vídeo. Vai vir depois de um monte de personagem, galera. Tem a Unohana, depois o Noitra, depois a Kukaku. E aí vem o Urahara Capitão junto com a Unohana Bikini. Então, provavelmente é esses Summons que eu vou atrás, tá? Mas, de qualquer forma, vamos dar aquela olhada para esta mulher incrível. Hetsu Nohana Bikini, né? Além de linda, forte demais, galera. O ataque dela já vem elevado. O HP não tanto, né? Acho que na média. Os outros atributos também são bem bons. O atributo base dela é defesa, tá? Ela é um personagem que tem um ataque legal, mas atributo base defesa. Ela vai ganhando as paradas normais. E no grau 9, que essa é uma questão que particularmente eu não gosto muito. recebe 20% menos de dano de personagem masculino. Então, todo homem vai bater 20% a menos nela. Isso é bom, galera. Isso é bom. Mas não é tão, tão bom. No Bleach, a gente tem mais char masculino. Então, realmente tem sim uma vantagem, porque você vai bater de frente com mais homens do que mulheres. Mas outra Unohana, por exemplo, estaria neutro para você. Então, o grau 9 contra mulheres fica inútil. Então, existem personagens em questão que ela vai ser não inútil, mas que o grau 9 dela vai ser inútil, tá ligado? Isso eu não gostei muito, tá? Porém, no grau 13, ela causa dano extra baseado no HP dela durante o ataque. Então, quanto mais HP Unohana tiver, mais dano ela vai dar. Isso é muito bom, galera, porque se torna um personagem tanque e ao mesmo tempo que dá dano. Então, assim, ela faz um misto entre HP, defesa e dano, né? É um personagem, sim, muito interessante, mas acredito que seja realmente mais ali tanque. Por quê? A habilidade básica dela já causa 1, 9 e 2 de dano e na liberação, 2, 4, 9. O básico já arregaça, né? Depois, o primeiro golpe dela causou dano em área com 401 de dano e tem a chance de ganhar imunidade ao controle. Esse é o grande detalhe. Inflige dano, tem a chance de ganhar imunidade ao controle, restaura o HP próprio. Você joga a skill e aí você pode ficar imune e aí ela ainda restaura o próprio HP. Basicamente é isso. Quando você faz a liberação, ela dá um pouquinho a menos de dano, tem a grande chance de ganhar imunidade ao controle e restaura o HP próprio. Basicamente, depois na liberação, ela muda como vai ser o golpe, mas bate menos, tá? Depois, a segunda skill, ela dá também um ataque em área, causando 307 de dano, tem a chance de congelar o inimigo e ainda cura aliados ao alcance. Então, essa já é uma habilidade que cura geral do seu time aliado e ainda congela. Então, ela faz controle, congela e, mano, se protege, faz tudo, galera. Aqui, depois, aumenta o dano para 436 de dano e também tem a grande chance de congelar o inimigo, curar aliado ao alcance. Bem legal. Aqui já dá para ver que ela, sendo um personagem para você usar, ela seria meio suporte mesmo na batalha, né? Já a habilidade protetora dela, galera, é o bicho. Por quê? Olha o tanto de coisa que isso aqui dá. Causa 3, 4 ou 5 de dano, é o dano base que personagem forte causa com a habilidade protetora, cura e adiciona um escudo às unidades amigas, correspondente ao máximo de 10% do HP e ainda dispersa ainda todos os buffs do inimigo. Esse é o grande detalhe. Ela cura, dá escudo, é o único personagem que vai te curar e, ao mesmo tempo, dar escudo. É muito top isso. Sem contar que o escudo é forte, com 10% do seu HP, que é muita coisa e ela faz a coisa mais incrível, que é o que todo mundo fala de Onohana, que é dispensar todos os buffs do inimigo. Galera, esse lance de dispensar o buff do inimigo, tudo que o cara fizer, ele vai perder. Então, se o personagem que é baseado em crítico ganha buffs, que é pra aumentar o crítico e dar mais dano, acaba de perder tudo. Ah, tem um personagem que fica invulnerável por um certo período de tempo, perdeu também. Então, é uma habilidade incrível como protetora. É por isso que todo mundo fala que, mano, ter a Onohana é quase indispensável. Mas, existe algumas controvérsias e vamos testar a mulher. Ela também vem na baleia, a zona dela, né? Nossa, mano, é essa baleia que não é baleia, eu sei, é uma raia, mas eu prefiro falar baleia, tá? Então, o golpe básico dela é bem parecido com o antigo, né? Bate de longe, cuspindo com a baleia. O golpe 1, ela pula, dando um dano pra frente, tá? Bem parecido também com a outra. O 2, ela cospe lá no cara e lá, olha lá que causou, exatamente, o bendito congelamento. Golpe 3, além de dar o escudo, galera, pra ela, que isso não tinha sido falado, mas, ó, ganhou um escudo que absorve 10% de dano, é uma habilidade que não tinha nas outras duas, né? Ela ainda deu todo esse dano aí, e bababá, né? Então, a primeira skill, tá vendo? Ela cura com uma tacada só, dá uns danos, faz um monte de coisa. Então, basicamente, é isso que a primeira skill faz. Só que ela fala que dá pra ficar imune em algum momento. Eu não peguei imunidade, eu peguei, acho que outra coisa. Vamos tentar de novo pra ver. Ah, o que eu ganhei aqui, galera? É imunidade, eu ganhei imunidade, ó lá. Imune, atordoamento, congelamento, sono e tudo mais, entendeu? Então, a primeira skill, ela pode te deixar imune de tomar controles, a segunda skill, controla, e a terceira skill, ela dá muito dano e ainda te dá escudo. Mano, a mulher é perfeita ali em tudo que ela tem pra fazer, galera. E, ó, vamos esperar acabar o escudo. Habilidade protetora. Olha a desgraceira do tanto de coisa que fez, né? O escudo tá aqui, né, junto com as outras coisinhas que dá por aura, protetora, mas o dano que deu, vocês viram, o dano é muito bom e como ela ataca, essa habilidade protetora é muito legal. Mas, galera, de qualquer forma, vamos estourar e ver essa mulher como é que ela fica. Nossa, mano, eu pensei que a baleia ia me engolir. Vamos ver. Ó lá, a primeira skill virou um vortex, ela não pula mais. E a segunda, basicamente, também é um golpe de longe. A terceira, basicamente, não muda, mas ela fica ali mais um personagem mais, mais de longe. Eu acho que a skill 1 fica bem boa, né, que vira um vortex ali que arregaça, né? Galera, ela como personagem principal pode ser boa também. Não é só um personagem pra você usar, eu acho que como suporte, mas como suporte, cara, olha isso. É perfeito, é perfeito, certo? Por conta disso, o Nohanna Bikini é o personagem auxiliar indispensável pra geral. Geral vai olhar e vai falar, mano, eu preciso dessa Nohanna Bikini. A controvérsia, galera, pra mim é básica. Ela é muito boa pra te curar, te defender, e ainda debilitar um pouco o seu inimigo. Mas, dependendo do seu estilo de gameplay, sim, você pode escolher outra coisa. Então, existem outros personagens que vão, em vez de tirar o buff do inimigo, eles vão stunar, eles vão dar sono, ou fazer alguma habilidade que você ache que é melhor. Eu, por exemplo, acredito que a habilidade do Nohanna, você tem que saber usar muito bem na hora certa, porque se dispersa todos os buffs do inimigo e você usar na hora errada, vai demorar todo aquele tempo pra voltar e não vai servir de nada. Já um stun, funciona em qualquer hora. Pegou o stun, pegou, mano, é só bater e já vai, entendeu? Então, não é também um personagem pra qualquer um. Você pode pegar ela que vale sim a pena, é particularmente o personagem mais indispensável como o personagem secundário da habilidade protetora, mas você vai ter que saber usar. É um personagem estratégico e que é muito bom, fechou? Basicamente, galera, é isso daí. Pegando ela, você teria que ter alguns personagens também que aqui é complicado, né? Mas tem alguns que a gente consegue pegar por aí. Aizen, o Shinji, as minas de biquíni, um monte, tem o Aizenzinho antigo, isso aqui até que é fácil de ter. o Byakuya que vem junto com ela, o Toshiro V2, se eu não me engano. O que mais? Mano, tem muito chara aqui, galera, que é muito difícil de pegar e alguns, tem alguns sim, que são simples e aí dá pra você fazer mais ou menos, entendeu? Então, ela não é muito fácil de fazer ligação não, mas se você também quiser usar ela só como ligação, seria aqui pra esses personagens, né? Acho que também não são muitos personagens que nem o Aizen corta a fusão aqui e é interessante, né? O pessoal normalmente usa nele, ela dentro dele, né? Pode ser que sim ou não também, né, galera? Mas tem muito personagem aqui, mas eu acho que ela é boa mesmo pra ficar como personagem secundário e usar habilidade protetora, fechou? Esse é o vídeo de hoje, não esquece o like, a gente se vê, valeu, falou e até. Ué! Eikimassu-yo. Eikimassu-yo.